No livro de Marcos, no capítulo número 14, no versículo número 32, e você já, glória a Deus, conhece quase toda a Bíblia, para aqueles que já leem a Bíblia, não há nada que nós falaremos aqui que você já não leu, mas vamos ouvir uma coisa nova, através da revelação do alto, a oração agonizante. Queridos irmãos, vivemos dias difíceis, momentos difíceis na terra, e esses momentos ainda vão prolongar por muito tempo. Vivemos momentos tão difíceis que a terra nunca viveu. Na verdade, os maiores não são esses. Estão a vir aí os maiores momentos difíceis da humanidade, que Jesus disse que nunca houve, aleluia, momento nenhum comparado com aquele. Mas também os que nós estamos a ver agora, vocês povos confirmam, a história da humanidade confirma, nunca o mundo ficou dentro de casa em um momento, ou então, num momento, aleluia, em todo o planeta Terra. Nunca o mundo falou a mesma linguagem, fique em casa, fique em casa. Ah, sim, o medo, o terror, sim, invade as nossas casas. O dia da manhã é como que um dia, glória a Deus, tem certeza, não se sabe, sim, que você a qualquer momento, ou a pessoa a qualquer momento pode se achar enferma, ou está de saúde e daqui a pouco está sentindo sintomas. Muitos até não têm a ser atacados com esse demônio, mas a própria mente está cauterizada por causa de você ouvir todos os dias, convite, 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 fique em casa. Todos os dias você está ouvindo a mesma coisa, medo, depressão, terror, sim. Notícias morreram, sim, nunca se fez os cálculos das pessoas vão morrendo em todo o mundo. No mesmo dia, eles dão um relatório, cada nação. É incrível, todos os dias você está ouvindo isso, e isso está trazendo terror, medo, apesar que depois de muito tempo, parece que houve um pequeno alívio, mas a cada dia a situação vai piorando, vai permanecendo. Quando começou a pandemia, muitos esperavam que em uma semana, ou em um mês, ou dois meses, a situação seria estancada, a ciência teria se multiplicado e que os homens poderiam encontrar a solução. Nem mesmo com as medidas de saneamento, com todos os recados que os governos, ou as autoridades deram, puderam impedir essa praga. Dias difíceis. E os governos da Terra, ou então Satanás e os seus agentes na Terra, estão aproveitando esse momento para fazerem a espécie de uma perseguição religiosa. Você sabia que estamos a viver como nos dias da igreja primitiva? Olha, a diferença é que a igreja primitiva era perseguida, e as pessoas fugiam de um lado para o outro, iam para o norte, outros para o sul, se espalhavam, porque mataram Tiago, cortaram a cabeça de Tiago. Depois, quando mataram Estevam, a segunda onda de perseguição, e muitos se espalharam. Terror. Já imaginou sair na rua e falar do amor, do calvário, e falar daquele homem que eles tanto odiavam, Jesus? Terror. Hoje ninguém está perseguindo ninguém, ninguém está indo na cadeia por falar do nome de Jesus Cristo. Mas igrejas todas fechadas, e agora o povo, glória a Deus, aleluia, que não conheceu Deus durante o tempo que estava tudo bem. O povo vivia dos amuletos, o povo vivia dos talismãs, o povo vivia, ah sim, dos primeiros rudimentos de Cristo. O povo vivia da imposição das mãos, o povo só tinha que dormir quando lhes orassem todos os dias. Imposição das molhas bichas, imposição das mãos. O povo só dormia quando lhe orava, só sentia-se bem, alguma coisa semelhante a essa. Não cresceu o povo. Agora, tudo fechado. Espécie de uma perseguição religiosa. E é. Não pense que não é. O diabo usou estratégias que você não imagina. Até então, ele usava a perseguição com leis duras. Olha, quem adorar esse nome, quem for encontrado, não sei o que, os outros eram presos, os outros morriam, mas ajudavam a igreja. Como Satanás é um estratega e ele disse assim, olha o que ele falou. E ele disse assim, desta vez eu vou perseguir a igreja, sem mesmo levantar a espada e ir atrás deles. As leis serão aplicadas, fechem as igrejas. Fiquem em casa por causa da pandemia. E ele, como que Satanás olhou para o céu e disse assim, eu não estou a perseguir a tua igreja, Jesus. Eu não estou a perseguir. É a pandemia. Eles têm que ficar em casa. Têm que ficar em casa. Senão vão ficar doentes. E agora? Todo mundo em casa. Mas o diabo a trouxe ou então está aproveitando esse momento para perseguir as pessoas. Agora já imaginou as pessoas em casa. E não conheceram Deus. E não têm vida. Não estão fortalecidos no Senhor como Paulo fala. No demais irmãos, fortaleceis no Senhor e na sua força e no seu poder. E revestiu-vos de toda a armadura de Deus para que vocês possam estar, aleluia, em pé. Diante do Filho do Homem. Então, no dia mau. Eis aqui o dia mau na terra. O dia mau veio e atingiu os crentes, os ímpios. O dia mau está entre nós. E como fica? E o diabo se levanta. Você não imagina os espíritos imundos que estão atacando pessoa a pessoa. O que é que eles querem? E já começaram. E estão vivendo isso. As pessoas que viviam a palavra de Deus, que guardavam a palavra, muitos já caíram. Muitos já desistiram da fé. Muitos já se corromperam. Muitos já pecaram. Se prostituíram. Muitos já beberam. Por causa do isolamento. A tristeza, a angústia, a aflição, fechado dentro de casa. Noite e dia. E depois aperta aquele sentimento. Glória a Jesus Cristo. E depois vem o convite de Satanás. Vai se embriagar. Vai tomar droga. Vai se prostituir. Muita coisa vai acontecendo. Em Surdina. O diabo está perseguindo as estrelas. Estrelas, estrelas. Estou falando estrelas brilhantes. Não estrelas errantes. Porque existem estrelas errantes cuja negrura da escuridão é reservada, como disse Judas. Mas existem aquelas estrelas que estão a refugir como firmamento. Estão a brilhar. Filhos de Deus estavam a brilhar. Muitos deles estão ficando apagados. Muitos deles estão morrendo. Muitos deles se tornaram estrelas errantes. Por causa da corrupção. Por causa do estado em que nos encontramos. Mas por que as pessoas estão a ceder às tentações? Por que as pessoas estão a desfalecer? Por que? Faltou fortaleza. Faltou isso que eu quero ensinar hoje. Oração. Glória a Jesus. Nunca é tarde na vida. Paulo aconselha para você se fortalecer antes. Para se revestir com toda a armadura de Deus antes. Para você possa estar firme no dia mau. Ok? Já deveriam fazer isso. Mas coitado deles. Ninguém os ensinou isso. Só lhes falaram do dinheiro. Só lhes falaram de um Deus que abençoa. Sim. Sabe por que acontece? Os falsos profetas, eles jamais, ou então os falsos mestres, jamais vão abrir a verdade. Ou então esclarecer as pessoas para que não vivam. Glória a Deus. Aleluia. Conectados com Deus. O que os mestres falsos eles fazem. Que pega com interesse. Mantém o povo sobre a escravidão. Sobre a dependência deles. Porque quanto mais o povo depender do pastor, quanto mais o povo depender do ministro, do líder, mais eles vão pagar. Mais eles vão os explorar. Mais eles vão beneficiar deles. Mais o povo andar com seus pés. Sim. E conhecer a Deus. Então eles não têm muita manobra para poderem escravizar, explorar, maniatar, manipular. Por isso, dependeram das orações do pastor, da visita da casa do pastor. E hoje ninguém pode visitar ninguém. Fiquem em casa. Põem as máscaras. Sim. Vão trabalhar, mas com limitações. Igrejas fechadas. É controlar só. O maior ódio deles é a igreja. Podem liberar tudo. Mas igreja, cuidado. Não brinquem. Aleluia. Podem abrir mercados. Podem abrir os transportes públicos. Até comícios políticos. Manifestações. Mas cultos, cuidado. Em todas as nações. Não façam isso. Façam cultos online. Mantenham o povo em casa. Estão a trabalhar para derrotarem a igreja viva. Os crentes que ainda têm vida. Mas se você viver a prática da palavra de Deus e fazer o que eu vou te ensinar hoje. Pode ser que a pandemia demore 50 anos. Você continuará de pé. Pode ser que os cultos fiquem fechados. Ou então as igrejas fiquem fechadas. 20 anos. Você ainda continuará a resplandecer como crente. Como estrela brilhante. Porque você não depende, aleluia, dos ajuntamentos. Eu tenho falado que os corvos, glalhas, os pardais, eles gostam de andar, aleluia, em grupo. E voam baixo. Mas as águias, nunca vi águias juntas. Nunca voarem juntas. Nunca. Nunca. Na minha terra não existem águias. Aqui na África. Só temos visto nas TVs ou então nos vídeos. Como na Europa, na Ásia, na América também eu creio que tem. Aqui não. Não sei se tem, mas nunca vi. Pelo menos na minha terra não tem águia. Mas dizem que as águias nunca andaram em conjunto. Sempre estão solitárias. E voam o quê? Bem alto. O que eu quero dizer? O que significa que você pode viver sozinho com Deus? Aleluia. E não que andava com Deus. Não na multidão. Ele, Deus. Aliás, nós andamos com Deus. Aleluia. Nós com Deus. Não igreja com Deus. Individualmente. Porque a salvação é individual. E cada um deve tomar a sua cruz. E não a nossa cruz. Nós não tomamos a nossa cruz como igreja. É verdade que um pode levar a carga do outro através da intercessão. Aleluia. Através da compaixão, compadecendo, sim. Glossofrendo com os que sofrem. Intercedendo por aqueles que necessitam. Mas cada um carrega a sua cruz. Não é a nossa cruz. Não é nossa. Nós não temos cruz em conjunto. Cada um deve tomar a sua cruz. E cada um dará conta de si no dia do juízo. Como está escrito. Essas são as tuas obras. Glória a Deus. Aleluia. E não as nossas obras. As tuas. No final de dia. Que serão julgadas. Agora, prestem atenção. Oração agonizante. A igreja do Senhor Jesus. Principalmente nesse momento em que se encontra. Nessa perseguição religiosa camuflada. Nessa oposição satânica. Aleluia. De uma maneira mais camuflada. Porque se ele persegue. Aleluia. Ao vivo. Ao Senhor. Literariamente. Ele ajuda a igreja. Talvez o diabo que ele fez. Ele não queria ajudar a igreja. Porque ele sabe. Já experimentou. Já tem experiência no passado. Que toda vez que ele perseguiu a igreja. A igreja cresceu mais. Deus se manifestou no meio da igreja. A igreja teve. Não somente crescimento em números. Mas espiritualmente falando. Dessa vez. Ninguém vai crescer. Mas todos vão morrer. Nem em números. Nem tampouco. Espiritualmente falando. Individualmente. Por isso. Não houve decreto. Ai. Quem adorar. Quem falar o nome de Jesus. Quem orar na sua casa. Vai para a cadeia. Não. Você pode pregar a palavra na tua casa. Pode falar com a tua família. Pode orar na tua casa. Mas não querem ajuntamentos. O que? Vamos entender. Vamos entender. E agora. Como resistir a esse dia mau? Você está pensando que esse é um dia bom? É um dia mau. E vai demorar ainda. Por isso. Jesus Cristo advertiu aos apóstolos. Os seus discípulos no monte. Aleluia das Oliveiras. Glória a Deus. Lá no Getsemane. Para orarem. Para vigiarem e orar. Diz a Bíblia. E tomou no versículo 33 consigo a Pedro e a Tiago e a João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que se fosse possível, passasse-lhe aquela hora. Mas uma coisa me despertou a minha atenção dizendo assim. Aleluia. Que o Senhor, glória a Deus, estava profundamente triste de ir a mal para o Senhor. Profundamente triste até a morte. E o que ele fez? Foi orar. E nós estamos profundamente triste na situação difícil que o mundo está a viver e que nós estamos a viver individualmente. O que é que temos que fazer? Temos que orar. Aleluia. Eu não estou a dizer que você deve só orar quando as coisas apertarem. Porque esse Jesus que foi orar, já vivia orando. Glória a Deus. E eu disse oração agonizante. Oração agonizante é a oração nos momentos difíceis. Oração da agonia. Não somente pela situação que estamos passando. Glória a Jesus. Ou então a própria oposição que nós encontrarmos na oração. Chama-se oração agonizante. Traz a ver aqueles momentos que você nem tem força para orar pela situação que você está passando. Olhando ao teu lado, no lado direito e no lado esquerdo, parece que é um vazio muito grande. A escuridão cobriu você por uma notícia, por uma situação que você está passando. Não há força nem de falar, ah, papai. Não há força nem de dobrar o joelho. É aquele momento que o crente tem que se esforçar para se prostrar e falar com Deus. Oração agonizante. Estamos a viver, como já falei, esses dias da agonia. Dias agonizantes em que você deve aplicar-se mais a oração do que qualquer coisa. Porque senão, senão, não vais poder permanecer. Senão, não vais. Essa mensagem é mais para os cristãos e até aqueles que se tornarão cristãos. E eles ficarão gravados, não somente nas vossas mentes. Glória a Deus. E também, lembrando lá nas redes sociais, na internet. Sim. As orações na agonia. Você vai resolver o problema. Muitos querem buscar a solução. Olha, alguém me mandou um vídeo. Um irmão brasileiro mandou um vídeo. Ora para essa criança. Mas quando eu abri o vídeo, eu vi a moça, mãe da criança, em momento nenhum, pediu ajuda a Deus. Mas estava a pedir ajuda às pessoas para lhe darem dinheiro, para facilitarem, para colocar no médico, para tratar a criança dela. Porque não sei o quê. Está à procura de recursos. Quem pode me ajudar? E ele ora. Eu disse, como vou orar para uma criança cuja mãe dele não está a buscar socorro a Deus? Ele não está a buscar socorro a Deus. Ele está a buscar socorro ao homem. Então, deixe que os homens lhe ajudem. Agora, se você conhece essa pessoa, diz a ela para mandar um vídeo para mim e dizer, homem de Deus, me ajuda. Como fez a mulher cirofinícia. E ele implorava, filho de Davi, tem misericórdia. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Me ajuda. Ou então, cinturão, manda só uma palavra. Manda uma palavra, porque o meu servo está doente. Está gravemente doente. Porque eles buscaram socorro do alto. Mas as pessoas que estão a buscar socorro dos médicos, e o irmão vem e me diz, ora para ele. Não, tem que despertar a fé. Como é que ele vai glorificar o nome do Senhor? Como? É verdade, tem que ir alguém para lhe dizer, sabe que Jesus pode te ajudar. Isso já é testemunhar a palavra. Então, prestem atenção. Oração. Talvez você diga, mas já temos essa mensagem. Não importa se vou repetir o que eu já falei, Mas que a Bíblia diz que para a vossa segurança, eu repito as mesmas coisas que eu já falei. A vida cristã, glória a Deus, sem a oração, é perigoso. É um perigo viver o cristianismo e não orando. Aliás, é impossível. É impossível você caminhar sem a oração. É impossível você ficar de pé sem a oração. É impossível você conhecer a Deus sem a oração. É impossível você crescer no Senhor sem a oração. É impossível. Aleluia. É impossível. Não é quase. Impossível. O próprio Deus, aleluia. Através do seu Filho, modelo da nossa vida cristã, Ele mostra isso. Não somente no dia da nossa morte. Amém. Como diz o católico. Ou então no dia em que Ele estava a se preparar para subir no Calvário. Aqui na mensagem que eu estou a pregar. Mas viveu uma vida inteira orando. Dividiu o tempo com o serviço de Deus ao povo, no meio do povo e também orando. Não se empenhou somente 24 sobre 24 ensinando, libertando os cativos, curando os enfermos e ignorando a oração. Não. Ele sabia de antemão que se Ele se ocupasse a servir ao povo, ajudar o povo e não fosse orar, a fraqueza poderia atingi-lo e daí ceder. Ou então a vazão da carne, os caprichos carnais, que são os desejos da carne. Mas o homem da cruz ajudou as pessoas e ausentava-se para ir orar. Por quê? Porque é o segredo do segredo. Orar para você, glória a Deus, receber a fortaleza do alto. Orar para você se revestir dessa fortaleza e enfrentar os desígnios desse mundo. As opressões, as lutas, sim, as pedras, as humilhações, as tentações, as provas, o dia a dia. Porque senão você não vai conseguir. Então Ele sobe com os apóstolos, com os discípulos. E os discípulos estenderam as suas roupas, não sei se cobertores ou capas, e começaram a dormir. E Jesus os advertiu. Orem. Se vocês não orarem, vocês vão entrar em tentação. É melhor vocês orarem. Orem. E vigiem também. Para não entrares em tentação. Veja. E Ele agonizado, triste, por causa dos dias que viriam, então das horas que viriam. Angustiado, triste. Mas Ele se esforçou e foi se prostrar diante do Pai e clamava. Abba, Pai. Porque Ele sabia que a única maneira de vencer aquele momento é orando. E Ele passou a noite em oração. E esses homens que não entendiam ainda nada, continuavam a dormir. Mas Ele também continuava a lhes instruir. E voltou para eles, para os três, e despertou-os. Vocês estão a dormir. Vocês estão a dormir. Vocês não sabem que se vocês não orarem, vocês vão cair em tentação? Vocês não sabem que se vocês não vigiarem orar, vocês não vão conseguir resistir as horas que estão a vir aí? Vocês não sabem que o dia mau se vier e vocês não viveram uma vida de oração, vocês vão se entregar aos caprichos da carne? Vocês vão ceder às tentações de Satanás? E eles continuavam a dormir. E não demorou muito tempo. O dia mau chegou. E todos fugiram. Por que fugiram? Porque não tinham fortaleza. Um fugiu, não. Olha só. Como é que alguém foi fazer vigília no monte? Tirou a roupa. É assim que a igreja se encontra. A igreja se encontra assim. A igreja e os pastores estão na mesma situação. E os membros também. Glória a Deus. Aleluia. E vivem, amam a cama. E o dia mau, como é que ficam? Por isso as estrelas estão a se apagar. Os que estavam de pé estão a cair. Os que tinham pelo menos noção. Aleluia. Da palavra de Deus. Estão se tornando incrédulos ateus. Não estão resistindo à pressão dos demônios. Os demônios visitaram a humanidade e a terra. A terra foi visitada pelas potestades. Pelos espíritos imundos. Sim. O mundo está poluído de demônios. E é perseguição. É incrível. O jugo é muito grande. E agora? Porventura não é esse momento que vocês deveriam mostrar a vossa força. Pois no dia da calamidade. No dia difícil. Você vai mostrar o quanto você é forte. Pois como diz o profeta. Diga ao fraco. Eu sou forte. Será que você é forte? Ou você falará com palavras. Eu sou forte. Mas você é o mais fraco. Ai Deus prometeu a Paulo. E ele também prometeu a nós. Que o seu poder se aprofissou na fraqueza. Não te enganas. Essa fraqueza que Jesus falou a Paulo. Não é a fraqueza do pecado. Da preguiça. É a fraqueza. Aleluia. Pelas aflições. Pelo sofrimento. Por amor a Cristo. Essa aqui que traz fortaleza. Mas a fraqueza que vem. Que é resultado do pecado. A fraqueza que vem. Que é resultado de falta da atividade. Falta de glória a Deus. De atitude. A fraqueza que vem. Por resultado da preguiça. Esse não traz fortaleza nenhuma. Esse traz morte. Vigie em hora em todo o tempo. Isso é para muito tempo. Isso não vai terminar agora não. Dias difíceis. Isso vem do inferno. Sim. Satanás está aproveitando esse momento. Para deixar cair os cristãos. Para matar as pessoas. Por isso. Isso. O tal catáfito de filhos. Não está a escolher. Não está a poupar pastores. Ministros. Estão a ser destruídos. Estão a morrer. Por quê? Porque eles não se preparam. Para o dia mau. Tens que orar. Não é somente orar. Todo mundo ora. Mas que orações? Eu estou a falar. Orações agonizantes. Eu disse que as orações agonizantes. São aqueles que você vai orar. Quando você não quer orar. Ouvi-se. Você. O teu corpo. O teu homem carnal. Físico. Não quer. Porque ele está cansado. Não quer. Por causa da dor. Não quer. Por causa da angústia. Não quer. Por causa da situação que você está a passar. Mas você terá que se esforçar. Para ora. Pois está escrito. Esforçai-vos. E ele vai fortalecer os vossos corações. E Deus falou a Josué. Esforça-te. Esforça-te. Porque Josué. Estava prostrado. Chorando. Pela perca do seu mestre. Chorando. Pela perca do grande mestre Moisés. E Deus lhe apareceu. Ele disse. Moisés. Josué. Esforça-te. Tenhas bom ânimo. Moisés. Meu servo está morto. Levanta-te. Esforça-te somente. E eu serei contigo. A mesma coisa como eu fui com Moisés. É como vou ser contigo. Mas você. Precisa ser forte. E agora. E você. Será que você é forte? Você só vai orar quando você quer orar. Quando você sente. Tem desejo de orar. Ok. Não é muito mal. Tem desejo de orar. Ora. Como a Bíblia diz. Alguém está alegre. Canta. Mas ele não falou. Alguém está triste. Vai dormir. Alguém está triste. Ora. Ouviu. Está triste. A situação está difícil. É esse momento de você resolver o problema. E não correr atrás da solução humana. Dos homens. Dos príncipes. Sim. Pois. Muitos confiam nos cavalos. Confiam. Olham para os montes. Pelos cavalos. Pelo socorro dos príncipes. Mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. A nossa fortaleza. Nós olhamos para o céu. O nosso socorro. A nossa redenção. Não vem dos montes. Nem dos príncipes. Nem dos cavalos. É isso que Davi falou a Golias. Tu vens contra mim. Com a espada. Mas eu venho contra ti. Em nome do Senhor dos exércitos. Quando você busca a Deus pela solução. Da situação difícil que você está a passar. Você está a dizer. Minha confiança. Minha solução. Vem do alto. Mas quando você bate as portas humanas. Para buscar a solução em primeiro lugar. Você está a dizer. Minha solução. Vem dos homens. E maldito é o homem que confia no homem. É hora da igreja orar. É hora dos irmãos se levantarem. Estou a falar igrejas. Não as portas que se fecharam. Você e eu. Que ainda estamos de pé. Você e eu. Que ainda amamos o Senhor. Você e eu. E que ainda vamos amar o Senhor. Então se levantem. E vivem a oração. Ainda nos momentos difíceis. O Senhor tinha motivo de orar. No momento da agonia. E ele orou. E passou a noite em oração. E a oração que ele fez. Nos dias de semana. Lhe deu força para suportar a cruz. Glória a Deus. Orações agonizantes. Eu disse. O segundo passo da oração agonizante. E você está de joelho. Orando. E vem aquela carga. Aquela opressão diabólica. Sim. Aquilo que nós chamamos. O jugo. O fardo pesado. E isso te tirará do sério. Todo o corpo vai doer. A alma vai doer. Sim. Vão sair lágrimas. Você vai gemer. Os demônios vêm para te tirar da oração. Mas você deve insistir. Porque os crentes. Quando chegam a esse ponto. Aí é que desistem. Eles não sabem que a tua bênção está. Em você romper aquela barreira. Vocês sabiam disso? A bênção do crente na oração. Não está em orar somente. É em romper o fardo. O jugo. A agonia que o inimigo traz. Satanás é especialista. Os príncipes das trevas. Por isso eles estão em cima da igreja. Em cima da terra. Não estão embaixo não. Estão nos lugares celestiais. Para quê? Para sufocarem. Os crentes. O mundo. Principalmente os crentes. Os homens de oração. Eles estão em cima. Controlando os homens que estão a orar. E eles trazem fardo. Angústia. Sono. Dor. Aumentam como se fosse uma tonelada. Em cima dos teus ombros. Para você desistir. E a maioria desiste. Quando eles sentem. Quando eles chegam. Você começa a orar. A gritar. Com alegria. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Sente arrapios. Aleluia. Aquelas emoções. Não é somente emoções da mente. Até existem estados afetos. Entranháveis. Como diz o apóstolo Paulo. Os afetos. Claro. A presença de Deus. Pode ser sentida. Trazer aquela alegria. Ou glória. Sim. Não tem problema não. Você está pensando que vai permanecer. Insista somente. E você vai sentir. Tudo fechado. Bloqueio. Para não falar muito. Logo que entram. E já estão bloqueados. Sono. Dores. Angústia. Todo tipo de aflição. No teu corpo. E na tua alma. Maus pensamentos. Desejos de você. E fazer algo. Tudo isso. Vem sobre ti. É esse momento que você deve permanecer em oração. E não você pular da oração porque está difícil. Porque. Aleluia. Se você romper essa barreira. Esse momento difícil. Então você se apodera. Do que está à frente. Aleluia. Da bênção. Não é que você vai ver ele fisicamente. A bênção. Mas você pode acreditar. Se romper aquela barreira. A tua oração chegou no céu. A tua oração foi ouvida. E os crentes nunca entenderam isso. Desiste logo na hora. Quando sentirem o fardo. O jugo. O sono. Então vão dormir. Não. Tens que vencer o inimigo. Porque alguém foi levantado para se opor às tuas orações. Nesse momento. Ele está diante de ti. Frente a frente. E dizendo. Vamos lá ver. Quem vai vencer. E quando você desiste. E ele. Sai agregalhado. Dizendo. Venci o crente. Não conseguiu romper a barreira. Ouviste-se. Essa é a oração agonizante. A oração que abençoa o crente. A oração que leva. Aleluia. Como dilata o crente para o crescimento. É você vencer na hora da oração. Quando alguém diz. Venci na oração. E quando você vence essa barreira. E o que o crente sente. Quando ele vence. Depois de você. Romper essa barreira. Você vai sentir-se bem. Como é? Nós confiamos que. Cegamente no passado. No Valdemiro Santiago. Nos seus. Nos seus. Caves de rapina. Claro. Em Angola. Com todas. Todas as emoções. O que Valdemiro Santiago. Vos deu. Não vos deu nada. Quantos anos. Você está na igreja. Valdemiro Santiago. 20 anos. Não cresceste. Não conheceste nada. E não é somente Valdemiro. E outros. Porque ele. Que vos habituou com a imposição. E a sua corja. E também. Os seus meninos. Que ele. Vai levantando. Porque serpente. Alguém me perguntou. Ontem. Ai. Mas calma. E o moçambicano. Eu falei. Meu Deus. Esse povo. Precisa entender. A palavra do Senhor. Ai. Tibijoso. Na verdade. É falso profeta. Mas será que. Esses filhos. Que ele vai gerando. Eles não são de Deus. E não. Alguma vez. Uma serpente. Gerou um peixe. Serpente. Gera serpente. Filho de peixe. É peixe. Filho da cobra. É cobra. Esses pastores. Do Valdemiro Santiago. Para responder. A irmã que me deu. Essa pergunta. Todos são semelhantes a ele. Eles só querem. Até o dinheiro. Acabou. Não querem mais nada. Agora usam. Todas as táticas. Possíveis. Por isso. Você pode ficar. 50 anos. Você ainda. Não é cristão. Porque. Não somente. Não se converteu. Também. Não tens conhecimento. Tem cristãos. Não se converteu. Mas está cheio. De conhecimento. Também não vale para nada. E tem cristãos. Nem conhecimento tem. E nem. Aleluia. Glória a ser converter. Vale pena. Não digo. Vale pena na salvação. Não. Que esse cristão. Que tem o conhecimento. Mas não está convertido. Não será manipulado. Quando o falso profeta vier. Aí vai comprar um cántaro. E traga o cántaro. Eu vou consagrar. Eu vou partir esse cántaro. E a tua vida vai mudar. Mas você tem que pagar x. Tem um angulano. Que mandou uma mensagem. Diz assim. Falaram que você ora pelas pessoas. A troco de nada. Será que pode orar por mim? E eu falei. E eu posso. E a troco de nada. Sabe por que ele falou isso? Porque aprendeu rapaz. Que as orações pagam-se. Porque eles ensinaram isso. Pagaram as orações. E quais orações que resultaram? Nada. Então é preciso que o povo. Glória a Deus. E vocês. Quando vocês saem. Eles vos ameaçam. Muitos estão a voltar. Vos ameaçam a dizer. Ai porque. Se você sair. Tudo vai. Como aquela irmã que está em Portugal. Saiu da igreja do Valdemiro Santiago. Por causa das mensagens que ele está a ouvir. E cruzou o pastor. Ele está a me ouvir agora. E o pastor lhe disse. Ai. Tua vida vai voltar pior do que você estava. Tua vida vai voltar pior do que você estava. Vais perder tudo. Tudo. Porque deixou de dar os dízimos e as ofertas. E a senhora me disse. Vou lá. Devolver as coisas dele. Tudo que eu nunca mais vou. Diz. Não vai. Vais ficar preso. Eles vão fazer a tua cabeça. Eu gosto de pensar que quando você voltar lá para ir despedir. Ele vai falar a mesma linguagem que ele atacou na rua. Não. Aí ele vai te amar. Vai falar. Ai. Lembra-te. O Senhor te ama. Porque eles têm táticas incríveis para prender as pessoas. E você também vai dizer. Ai. Eu sou amada nesse lugar. E aí. Vou fazer como? O importante é Deus. Eu estou a fazer para Deus. Aí é. Para quem? Para o Deus que ele busca. Que é o diabo. Então. Meus queridos irmãos. Preste bem atenção. Quando você. Aleluia. Viver a vida de oração. Depois que você conheceu. Até mesmo aqueles que não conhecem. Se ele aplicar a oração. Não é aquela oração de pedir. A benção. Você não lhe conhece. Está aí. A dizer. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá salvação. Vais lhe achar. Não é. Me dá dinheiro. Me dá saúde. Me dá. Você ainda não lhe conheceu. Pois. Por isso. Eu preguei no dia que passou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão buscadas. Buscara o quê? É isso aí. Buscara Deus em oração. Em jejum. Na leitura bíblica. Fugindo do pecado. É isso. Buscara o reino de Deus. Você ainda não lhe achou. Vais lhe achar na oração. Ou. Você acha Deus na oração. Você ora. Eu sou pecador. Senhor. Eu quero te conhecer. Salva a minha alma. Está chorando. Chorando. O diabo vem e te diz. Estás perdido. Os teus pecados já chegaram no céu. Deus já não vai te ouvir. Você foi rejeitado. Mas você está a insistir. Apesar de ser pecador. Oh Deus. Me perdoa. Eu não consigo largar o pecado. Me ajuda. Quem disse que você não vai lhe achar? Chorem por vós mesmos. E pelos vossos filhos. Chorar é o quê? É orar. Em Ramão só ouviu uma voz. Lamentação. Choro. Raquel está chorando pelos seus filhos. Sabe o quê que Raquel fazia? Orava. É profecia, claro. Orar pelos seus filhos. Que foram levados para a Babilônia. Orar pelos seus filhos que foram mortos. Não para que os filhos foram mortos para serem salvos depois que foram para o inferno. Porque não estão a orar para os seus parentes que morreram sem Deus para ir para o céu. É impossível. Isso é mentira da igreja católica. Sim. Presta atenção. Orações agonizantes. É você vencer na oração. É você se esforçar e ir orar contra a tua vontade. Seja feita a tua vontade, oh Deus. Assim na terra como é feita no céu. A vontade de Deus que você ora, mesmo que a tua cara não queira, você vai orar. É o mandamento. Na oração você se depara com essas agonias. Você deve continuar a orar. Porque os crentes todos oram. Todos oram. Mas orações que vencem na oração, são poucos que as fazem. A partir de hoje, saiba disso. Quando vocês tiverem momentos difíceis. Quando nem os teus lábios conseguem abrir para falar Deus. Nem que seja que você não vai falar. Alguém me perguntou, será? Eu vivo em um lugar bem apertado com muita gente. E eu posso orar nos meus pensamentos. Deus vai me ouvir. Você está pensando que Deus ouve quando você gritar, Senhor! Somente. Mesmo em silêncio. Sussurrando. Sem palavras. Sim. Com lágrimas chorando. Na presença do Senhor. É isso aí. Tem que insistir. Por isso o povo ora pouco. Como você vai achar Deus? Como você vai ser fortalecido? Foi me feito uma pergunta ontem. Nas perguntas e respostas. Qual é o nível da oração do crente? O crente deveria orar quanto tempo? Pelo menos uma hora. É isso que Jesus cobrou. Aleluia. A Pedro e seus companheiros. Nenhuma hora vocês puderam velar comigo. Nenhuma. Já falei outro dia e volto a falar. Sim. Se Jesus cobra nenhuma hora. Significa uma hora. É a média. Aliás. É o mínimo. O mínimo do crente. Nenhuma. Tenho mais. Para você conhecer a Deus. Aprofundar. Aleluia. Buscar as profundezas do Senhor. Morre. Principalmente nesses momentos. Ai. Então vocês deveriam aproveitar o confinamento para orarem. Mas vocês estão a aproveitar o confinamento para assistir em televisão. Passam o dia nas redes sociais. À procura de quê? De entretenimento. Qual é a mensagem? Qual é o capítulo? Qual é a coisa que eu vou assistir para me distrair? Não. Enquanto o diabo criou essa situação. Nós deveríamos dar volta à situação. E dizer. Ok. Você. Aleluia. Você quer que a gente permaneça em casa com a pandemia. Então você vai se arrepender. E vamos fazer da casa um santuário. Sim. Tem pessoas que já não estão a trabalhar. Porque as empresas estão não sei quem em confinamento. Ou então reduziram as horas de trabalho. Ai. Eles te deram mais tempo para você orar. Ai. E os montes também estão fechados. E eu não posso ir no monte. Quem que te disse que você precisa somente orar no monte? Quem que te disse isso? Em qualquer lugar. No banheiro. Na tua casa. No quarto. Na sala. Ai. Aonde você. Achar um lugar conveniente. Então você pode falar com teu Deus. Persevera nisso. O segredo da oração. Não é somente orar. É perseverar em oração. Continuar orando. É o conselho que eu dei a um rapaz brasileiro. Eu falei. Todo aquele que lança a mão no arado e volta para trás. Não é digno no reino de Deus. Você tem que perseverar. Você tocou no arado. Você tocou no reino de Deus. Você buscou o reino de Deus. Tens que continuar a buscar. Você começou a orar. Tem que perseverar em oração. São orações. Trazem vitória. Não você ter história da oração. Eu um dia orei. Quando eu orava. Sim. Cessou. Tudo cessa. Como o azeite da botija. Da viúva. Enquanto tinha as botijas. O azeite continuava a chorar. Quando o filho falou. Mamã. Já não tem vasilhame. O azeite cessou. Em outras palavras. Quando você cessar de buscar a Deus. Deus também cessa. E se manifestar em você. E quando Deus cessa. Vêm agora as fraquezas. A carnalidade. Porque o nosso homem carnal. Ele na verdade morre. Mas só desmaia. Se você parar. Tudo começa a voltar. Você andava. Não precisava olhar para a bunda das mulheres. Daqui a pouco já estás a voltar. Para olhar para as mulheres. É o termômetro que você está mal. Os maus pensamentos tinham passado. Porque você orava muito. Para a gente de orar. Voltam outra vez. Caráter maligno. Muita ira. Gritaria. Tudo. Quando você estava na presença do Senhor. Aquilo tinha diminuído. Ou tinha acabado. Voltou outra vez. Você fica a gritar. Termômetro. Você devia entender isso. Por isso a Bíblia diz que para você procurar onde você caiu. E aí reconcertar e partir. Nunca estar na vida. Enquanto você está no corpo. Aleluia. Você ainda não morreu. O corpo não foi sepultado. Você pode começar. Hoje mesmo. Esquece a desgraça. Esquece as frustrações. Esquece tudo o que você passou. A sua preguiça. As suas derrotas. E marca um novo começo. Orar. Sem cessar. A Bíblia toda está cheia. Dessas recomendações. Aleluia. Jesus não somente recomendou as pessoas aqui no dia de semana. E ele falou. Para nós orarmos sem cessar. Para orarmos em todo o tempo. Glória a Jesus. Vigiai e orai em todo o tempo. Paulo no Espírito Santo diz. Para orarmos sem cessar. Oração agonizante. Com agonia. Contra a nossa vontade. Para romper as regiões celestiales. Para remover o céu de bronze. Para destruir. Ou então rasgar o véu. No nosso coração. Esse impedimento. Como diz o americano. Esse impeachment. Que te impede. Você entrar no santo dos santos. Para contemplar. A presença do Deus vivo. Esse obstáculo. Que te impede. Você tomar posse. Glória a Deus. Do reino de Deus. Esse obstáculo. Que te impede. Você crescer. Tudo isso. É. Orando. A oposição sempre vai existir. Não pense que o diabo vai parar de se opor. Porque você é filho de Deus. Pior ainda. O diabo não se opõe a Santa Maria. Santa Maria. Mãe de Deus. Não tem oposição. Porque é invocação aos demônios. Ele vai se opor naquilo que é nele. Pode ficar. Horas e horas. E horas. E horas. E horas. Por isso o católico fica horas e horas. De joelho. Com terço na mão. Não é que não sente dor. Sente porque é por causa da carne. Mas não tem oposição. Não tem. Agora você. Tens a carne. Que é o teu inimigo. E tens os demônios. A carne. Vai se opor. O sangue. A dor. Mas o que Paulo fala? Levantai. Então tornei a levantar as vossas mãos cansadas. E os vossos joelhos desconjuntados. Em outras palavras. Joelhos desconjuntados. Mas você voltará a dobrá-los. Mãos cansadas. Mas você voltará a levantá-las. Em oração. E assim teremos vitória. Ninguém vai nos parar. Homem de oração. Homens de oração são os homens fortes no espírito. Vocês me perguntaram ontem. Qual é o segredo dessa eloquência. Falta de terror. Temor. Dessa unção. Dessa autoridade. Ai. Todos os outros nomes. Têm sido citados. Na vossa boca. Qual é o segredo? O segredo é isso que eu estou a te falar. Orar sem cessar. Até nos momentos difíceis. Principalmente. Eu aprendi com Deus. Que quando estou em situação difícil. Aí é que eu tenho que mostrar a minha força. Aí é que eu vou envergonhar Satanás. Porque o diabo quer que nos momentos difíceis. A gente se verga. Se rende as evidências. E diga. Ai como vou orar. Como vou orar. Qual é a força que eu tenho para orar. Então você não conhece a Deus. É esse momento que você tem que trazer a solução. Ou então trazer Deus na tua vida. Para trazer a solução. Sim. É isso que eu tenho feito. É o segredo que me trouxe. Aleluia. Todas as virtudes que Deus trouxe na minha vida. É resultado de uma batalha permanente em oração. Eu fiz da oração. Glória a Deus. O modelo da vida. Muitos oram. Mas são poucos que têm. Aleluia. Uma vida de oração. Vida de oração significa. Essas pessoas oram sempre. Querem nos momentos bons. Como nos momentos maus. Eles têm a oração como prioridade da sua vida. Eles. Aleluia. De tanto orarem. Já glória a Deus. Não se esquecem mais. Há pessoas que dizem. Ei. Hoje não orei. Ha ha ha. Ei. Hoje dormi sem orar. Hoje todo dia hoje não orei. Claro. Você ainda não fez isso de uma vida. O dia que você fazer a oração uma vida. Nunca você vai se esquecer. Assim como você não esquece meter o sapato. Você jamais esqueceu de meter os sapatos. E ir para a rua. E dizer. E sair descalço. Nada. Por causa do hábito. Porque desde que você se conheceu como homem. Que põe os calçados. Estás sempre. Glória a Deus. Com a sua mente ativa. Calçados. Roupa. Interior. Alguém esqueceu de meter a outra roupa. E não meter o interior. Não. Já está na mente. Tua mente foi formatada a isso. Então. Formata a tua mente pela oração. Vive a oração. E nós vamos abalar os poderes das três. Ai. Parece que falaria dos benefícios da oração. São. Aleluia. Inescrutáveis. Incomeçoráveis. São muitos os benefícios. Que você não poderia imaginar. Orar. Glória a Jesus. Já falei outro dia. E trabalhar com Deus. Meu pai trabalha. Eu também trabalho. E não te esqueces que os trabalhadores que trabalham para Deus. Receberão salário. Cem vezes aqui. E. E na eternidade também. Trabalhar com Deus. Meu pai trabalha. Até agora. Você está trabalhando com Deus. Só trabalha para a barriga. Com Deus não. Com Deus e para Deus. Sim. Orar. Glória a Jesus. É. É guerrear com o inimigo. Não tem outra forma de você atacar os teus inimigos. Se não pela oração e pelo jejum. Não é quando você prega. Muitos pensam que quando vai pregar. Está a lutar com os demônios. Ou está. Está na guerra. O quê? O que você viveu ontem. É o que você vai dar ao povo. As fortalezas que você buscou ontem. É que vão levar você a ficar de pé no altar. Para não ser desatingido. Orar e guerrear com o inimigo. Nós temos o inimigo invisível. Não estou falando o coronavírus. Que está a ser chamado de inimigo invisível. É também claro. São demônios. Está a pensar em coronavírus o quê? São espíritos imundos. Espírito de morte. São esses nossos inimigos. Como disse o apóstolo Paulo. Não teremos que lutar contra a carne e o sangue. Mas lutaremos contra os príncipes das trevas. Mas a igreja não luta com os príncipes das trevas. Sabe luta com quem? Com os espíritos imundos. Uma coisa são os príncipes das trevas. E outra coisa são os espíritos imundos. Os espíritos imundos são demônios. Que atuam na terra. Cuja origem é desconhecida. Esses não são anjos caídos não. Não são anjos caídos. Esses que você está a lutar com eles. Luta com a pomba gira. Luta com o tranca a rua. Esses são cabeça grandes. Outro dia já perguntei a um demônio. Fala lá. Lá no céu. Ele falou. Eu nunca estive no céu. E não pense que o demônio é que me ensinou que eles nunca estiveram no céu. Espíritos imundos. Em nenhum momento Deus falou para nós lutarmos com os espíritos imundos. Só falou para eles pisarmos. Eu vos dou autoridade para pisar eles. Mas os príncipes das trevas. Ele não disse. Ai vai pisar elas. Não. Lutem com eles. E quando é que nós lutamos com eles? Por isso eles estão em cima. E o espírito imundo está embaixo. Eles estão lá em cima para lutar com a igreja. Foram colocadas lá para se opor contra a igreja. E a igreja terá que os vencer. A igreja terá que lutar com eles. Sim. Jesus falou. Ninguém pode entrar na casa do valente e repartir os seus bens se primeiro não vencer o valente. Não maniatar o valente. E vocês querem repartir os bens dos valentes? E vocês não lutaram com eles? E vocês querem maniatá-los sem primeiro lutar com eles? Está a pensar que eles são o quê? Se esses pequenos aqui, que foram criados por eles, vocês não conseguem lhes expulsar, estão a resistir como os discípulos. Por que nós não conseguimos? Jesus lhes falou. Vocês não oram, não jejumam, vão conseguir expulsar uma casta como essa. Você está pensando que essa é aquela sombra que você faz e ele sai? Não. Há castas. Mesmo sendo demônios, espíritos imundos, mas porque eles são muitos, fazem um grupo que não é fácil expulsá-los. Aliás, tem um general lá em cima. Eles dão cobertura. E agora? Continuamos a lutar com os espíritos imundos. Queima, 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 sai. Sai, são esses? Não. Vamos lutar com os príncipes da estreva. São os generais, as forças especiais. Glória a Deus de Satanás. Se eles forem abalados, esses aqui, você vai brincar com eles. Como Jesus brincava com eles. Porque ele tinha abalado os principais das potestades. E eles entravam na sinagoga e todos se prostravam e gritavam. Eu te conheço. Eu sei quem é você. Você é o filho de Deus. Viesse nos atormentar. Quando a legião viu Jesus, que estava no gadareno, ele se prostrou. Se prostrou. Dobrou o joelho. Eu sei quem é você. Eu sei. Não me expulsa. Se me expulsa, não me manda no inferno. Por favor, a implorar a Jesus. Por favor. Por quê? Porque ele havia abalado os poderes da estreva. Esses aqui vão se sujeitar a você. Veja, os apóstolos receberam o mandato de ir. Vão, uns setenta aliás. E vieram todos alegres. Em teu nome. Viu? Em teu nome os demônios sejam sujeitos. Por quê que é o nome dele? Porque é ele que tinha abalado os poderes da estreva. E esses aqui, quando eles falavam o nome dele, se prostravam. Aleluia. Então é preciso permanecer. Esse ministério é para todos. Não somente foi deixado para os ministros no altar. Toda a igreja. Todos os filhos de Deus. Deveriam viver a prática de oração. A irmã Ana. Glória a Deus. Mulher que viveu com. Glória a Deus. Com seu marido sete anos. Depois da sua virgindade. Viveu sete anos. E ficou viúva. A Bíblia diz que servia a Deus. Ouviste que eu falei que é trabalho? Servir é trabalhar. Servia a Deus. Aleluia. Em oração e jejum. Todos os dias no templo. Ele estava no templo servindo a Deus. Em oração e jejum. Já estava com 84 anos. Uma mulher velhota que viveu uma vida inteira de oração. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Poderiam falar como dizem os pentecostais. Quando ele cuspisse, cuspiria fogo. Os emocionados pentecostais. Dizem que andam a cuspir fogo. Cheio de demônios. Espírito rete, rete. Tem que orar. Por isso essa geração é a igreja mais fria de toda a história. Porque não conhece a Deus. Sabe por que não conhece a Deus? Porque não oraram. E a carnalidade lhe segue. Controla. Vai na história do passado e você vai ver como viviam. E não são os ministros do altar. Todo mundo vivia assim. Estava a mente trabalhada. Porque aquilo que o pregador prega é que o povo vai viver. Esses pregadores não estão a pregar. E quando eles estão a ensinar a orar é só para pedir. Oração de pedir só. Você vai encontrar alguém a chorar essa hora. Porque quer ser rico. Não. É muito mais que isso. Oh, aleluia. Glória a Jesus Cristo. Como Davi buscava a Deus de madrugada. Conhecia a Deus no santuário. E queria lhe conhecer outra vez no deserto. Em uma terra seca e cansada. Onde não tinha água para ver a glória de Deus. E a sua fortaleza. E o povo não verá glória. E o povo não verá fortaleza. Se não buscar a Deus em oração. Orar e guerrear contra os poderes das trevas. Os príncipes das trevas não vão respeitar você cristão. As potestades doarem. Não terão medo de ti. Se você não ver uma vida de oração. Agora. Quando você se levantar para viver uma vida de oração. Pode acreditar. Você será inimigo. Você será inimigo para ser abatido. Mas o Senhor prometeu que você não será abatido. Porque Ele prometeu que iria te ajudar e iria te guardar. Tu és a menina dos seus olhos. Mas você tem que enfrentar os poderes das trevas. Você tem que os abalar. Você tem que os perturbar. Eles têm que te respeitar. Tens que ser conhecido no inferno. Como um homem terrível e perigoso. Que marcha na terra. Eles vão te cercar. Mas não vão te conseguir. Aleluia. Glória a Jesus. Você viu como cercaram o Daniel? Você está pensando em perseguir o Daniel por quê? Por causa da vida de oração em jejum. Aí não encontraremos motivo para nós podermos infamar esse rapaz aí. Esse rapaz está nos perturbar. Parece rapaz. Ai não. Alguém deu conselho. Você não sabe. Ele ora muito. Por isso ninguém consegue. Ah. Então vamos acabar com a oração dele. Como? Vamos implorar ao rei para dar um decreto. Que aquele que orar. Não é isso que está acontecendo agora? Um decreto. Fica em casa. Daniel também ficou em casa. Fica em casa. Ai daquele que orar a um outro Deus. Vai para a cova. E Daniel fez o quê? Orou. Ah. Então esse decreto que deram. Disseram. Fica em casa. O que não ir na igreja está mal. Não. Igreja é você. Eles estão te ajudando. Eles ajudaram. O crente que tem conhecimento da verdade. Crente como eu me ajudaram. Como eu gostei. É verdade. Como disse Paulo. Ai. Eu quero partir. Mas por amor a vocês. Eu quero ficar. Por amor a aquelas almas. Que deveríamos ouvir todos os dias. Gostaria que eu lhes pregasse também. Mas como me ajudaram. E eu falei em alguém. Alguém que me ligou. A Bias. Eu falei. Estou a orar. Como nunca. Não é que eu orei. Nesse momento eu orei mais. Porque já fiz loucuras incríveis. Mas ainda continuo. Estou a falar. Na oração de perseverança. Eu disse. Estou a orar. Como. Não orei. No ano passado. Não é no antepassado. Porque é vida de oração. É sempre de joelho. Levanta. De joelho. Levanta. De joelho. Levanta. De joelho. Aproveitando. O confinamento. Não posso ir no templo. Para ir fazer cultos. Então estou orando. Estou orando. Estou orando. E quando eles queriam. Que os apóstolos deixassem de orar. Para ir repartir as mesas. Pedro disse. Nós não podemos deixar de orar. E pregar a palavra. Levantem homens. No vosso meio. Para fazerem isso. Nós vamos continuar no ministério da pregação. Então da palavra. E vamos continuar na oração. E essa igreja. Esses pregadores. Desses dias. Continuam no ministério da palavra. E desistiram da oração. A palavra só terá eficácia na tua boca. Só será verdade na tua boca. Se você a vive. Se você não vive a palavra. Você pode pregar boas palavras. Mas eles não vão. Aleluia. Transformar ninguém. A palavra de Deus só terá poder na tua boca. Se você. O tempo que você gasta na oração. É a brússola que você tem. É o termômetro da unção que você tem. Que você terá. Agora. Não estou a dizer que depois que você começa a orar. Você vai ver já as manifestações de Deus. É preciso perseverar. E perseverar. E perseverar. E perseverar. Por causa da oposição. Quando se é forte no espírito. Se acarreta poderos difíceis para vencer. Sabe. Satanás. Ele levantará demônios poderosos. Para vir se opor. Porque um homem de oração na terra. É um homem perigoso. É um homem que vai devorar tudo. É como fogo que vai lembrar tudo. Por isso eles vão precaver. E vão se opor. Sabe. Homem de oração. Leva todo o inferno para se reunir. Para tratar da sua situação. O inferno todo. O inferno se reúne. E todos se assentam na mesa. Pá. O que faremos para parar esse homem? Porque eles não brincam. Eles sabem que a oração. Ele vai destruir o reino deles. O que faremos para acabar com essa mulher que está a orar? O que faremos? Não somente os demônios. Os feticheiros reúnem lá. No centro deles. Da bruxaria. E os demônios também vão reunir. E lá saem deliberações. Vamos lhe atacar assim. 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 Primeiro vamos usar esse ataque. Se ele resistir vamos usar esse. Se ele resistir vamos usar esse. Se ele resistir vamos usar esse. E vamos lá ver. E a maioria dos crentes tem parado. Pelos ataques de satanás. Pela oposição do inimigo. Os mais fracos são os que param. Pelo julgo. Não. Tem que trazer trabalho aos demônios. Será que você traga trabalho ao inferno? O inferno não trabalha. Por causa da tua vida na terra. Nós temos que dar trabalho a eles. Tem que se sentirem preocupados. Como um jogador que cria preocupação ao treinador. O treinador tem que mudar a tática. Não. Ele está desmachando. Aleluia. Minha defesa. Tem que fazer isso. Depois faz outra. Porque ele tem. Agora cristãos deram repouso aos seus inimigos. Vossos inimigos estão repousados. Os feiticeiros da tua cidade andam repousados. Os bruxos da tua rua. Os feiticeiros do teu país. Até nem vamos falar do país. Andam em descanso. O inferno está descansado. A igreja não foi um problema para o inferno. A igreja não foi um problema para o inferno. A igreja dormiu ao som da falsa trombeta. A igreja dormiu. Glória a Deus. No conforto do dinheiro. E não pensem que as pessoas foram abençoadas com o dinheiro. Estou a falar os que estão no altar. Prosperaram. A custa dos pobres. Os pobres continuaram pobres. E assim. Sono profundo. Glória a Deus. Dormiram. Numa sonolência espiritual. Assim como o Sansão. Que dormiu no joelho da Lila. Vê o que aconteceu. Primeiro dormiu. Depois o que? Lhe cortaram o cabelo. E depois lhe fizeram o que? Lhe furaram os olhos. Viu a sequência? Você dorme e depois o que? Aleluia. Perde a unção. Perde a cobertura. Perde. Glória a Deus. O revestimento de Deus que você tinha. Se você tinha. Perde a presença de Deus. Porque eles vão te levar a pecar. Por causa da fraqueza que vem. Resultado. Falta de oração. E os demônios que não são anjos caídos. De onde saíram? Ai. Tu viu? Essas perguntas. Você vai orar. Você não precisa nem saber de onde eles saíram. O foco de você saber. Não estou a desprezar a sua irmã. Mas não é isso a preocupação. Preocupação é saber. Esse mundo sabe muito. Essa igreja do século XXI sabe muito. Mas não tem nada. Vai orar. Eu não estou a dizer que você deve desprezar o conhecimento. Mas você pode estar cheio do conhecimento. E ainda assim você ser uma pessoa vazia. Controla só. As bibliotecas estão abarrotadas de livros evangélicos. Todo mundo quer escrever. Muito conhecimento. Muita sabedoria da terra. Da mente carnal. Mas quando você viveres a oração. Você terás a sabedoria do alto. Sabedoria do alto. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Eu vou te responder, oh irmão. Não tem pergunta que eu não respondo. Não te esqueça que quando Jesus foi no inferno. Ele tirou a chave da morte do inferno. Sabe o que significa isso? O poder que Satanás tinha. Aleluia. Não estou a dizer que deixou de ser poderoso. Mas o pecado dá poder a Satanás. Por isso quem anda em santidade. Ele não tem poder sobre ele. Porque a chave que ele da morte do inferno está no céu. Por isso ninguém vai para o inferno andando com Deus. Agora. Você vê o tempo que ele dominou o mundo. Quando ele recuperou tudo na mão de Adão. O que você esperava? Você já não vai pensar que essa ciência e invenção vem do céu? Controla que todos que inventaram alguma coisa. Tiveram pacto com o diabo. Controla. Vocês não sabiam disso? Karl Marx para trazer a doutrina do comunismo. Ele alcançou a dimensão do satanismo. Vivia se consagrando. E era chamado porco. Nem tomava banho. As pessoas pensavam que era antigênico. É um sacrifício que nas trevas fazem. De não tomar banho. Ficava fechado dentro do quarto. Bill Gates para inventar. Não sei se as invenções estão dentro. Ele vai no mar. Fica lá. Você está pensando que vai lá. Por que não? Aproveitar. Aproveitar o clima para ele descobrir. Consagração. Fazer pactos com Satanás. Todos os cientistas são satanistas. Se você não sabia. E agora quem é que lhes revelou isso? Se são satanistas. Ai, não. É o Deus do céu. E onde você se engana? Veio do inferno. E esse que traz essas invenções todas. O que você esperava? Ele criou os demônios. Ouvi-se? Criou os demônios. Satã. São esses que atormentam a terra. Agora, os que vieram do céu, esses são anjos caídos. E alguém está dizendo aí, anda dizendo, não, os anjos todos estão presos no abismo. Quais anjos estão no abismo? Está preso no abismo os anjos que foram presos no dilúvio. Aqueles que desceram no céu e vieram casar com as filhas dos homens, quando eles viram que eram lindas. Esses aqui, quando a longanimidade não é durava. Sim, glória a Jesus Cristo, depois que houve o dilúvio. Esse grupo de anjos foram presos e levados nas cadeias da escuridão eterna. Estão reservados nas negruras eternas, até o dia do juízo final. Esses que estão presos, que Judas fala. Estrelas errantes. O grupo que desceu com Lúcifer não está preso, não. A não que a igreja é que lhes prenda. Não esqueça, olha, falei ontem dos quatro anjos que estão presos no rio Efrautas. Muitos pensam que aqueles anjos são anjos de Deus. São anjos caídos. O anjo de Deus ninguém lhe prende. Pode ser impedido, mas prender não. Como o anjo foi impedido para vir visitar Daniel, pelos príncipes da Pérsia. Impedido a descer na terra. Mas prendê-lo não. Mas eu vejo quatro anjos presos no rio Efrautas. Estão lá, rugindo lá no Iraque. Mas estão presos, terríveis, que dominaram o mundo do passado. E serão soltos na grande tribulação. E cada um tem 50 milhões de cavalos e seus cavaleiros. E os quatro, 200 milhões para virem atormentar a terra. Por isso o reino da Babilônia está em silêncio. Está piscando lá na Roma, no sentido espiritual. Porque trouxeram todo o lixo da Babilônia. Mas eles serão soltos para levantarem a Babilônia, a grande Babilônia, no reino do anticristo. Não será no mesmo território. Os demônios emigram. Por isso as potestades que saíram da Europa vieram para a África. Por causa de homens de oração que tiveram lá. Expulsaram eles e não lhes mandaram para o inferno. Emigraram e vieram aqui. Por isso quando você expulsar um demônio tem que dizer para o inferno. Tem que ser preso. Depende de você. Jesus disse, vão nos porcos, eles foram. Se você falar para o abismo, ele vai para o abismo. Oh, que autoridade que nós carregamos. Mas os crentes não podem explorar isso. E como explorar isso? É na oração. Explora isso na oração. Ai, sim. Se o facto da palavra é esse que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, não é suficiente para você. Glória a Deus. Aleluia. A palavra está aí. Mas você precisa explorá-la. Tirá-la do papel. Está dentro de ti. Através do quê? De uma vida de oração. Oh, aleluia. Sim, não imagino o que vocês perdem. Eu disse que vocês deveriam dar trabalho ao reino das trevas. Você deveria ser uma preocupação. A tua vida na terra deveria ser uma preocupação. O mundo tinha que se arrepender de você ter nascido. O inferno tinha que dizer, maldita, eu digo que essa mulher, esse homem nasceu. Eu deveria lhe matar. A pessoa, o cruz que te poupou, tem que ser sacrificado. Você sabia que eles sacrificam? Mata o feiticeiro que te poupou no dia que você nasceu. E o diabo lhe disse, vem cá. Você não lhe matou por quê? Ai, eu pensei que ele seria mais um. Vai, você vai no lugar dele. Ouviu? Os demônios que te controlaram quando você era ímpio e você se converteu, tem que ser jogado nas cadeias. Vem cá. Como é que vocês lhe soltaram? Olha como ele está dando trabalho. Ai, não. Mas ele, ele, ele orou muito. Não, mas vocês tinham que fazer alguma coisa. Não, fizemos tudo. Vocês são culpados. Aleluia. Agora você, não é um problema. E você quer conhecer a Deus. Muitos estão a me ligar, a dizer, me mandar mensagem. O que eu faço? Eu quero manter a intimidade. Eu quero conhecer Deus. Eu quero ter poder. Eu quero pregar como você prega. Eu quero... Ok. Não é mal desejar isso. Mas não te esqueças. O faminto que está a sonhar, que está a comer, quando ele acordar, estará com fome. Não te esqueças. O sedento que sonha, que está a beber muita água geladinha, quando acordar, estará sedento. O que significa o desejo de querer, não significa que já tem o cumprimento do desejo. Ai, Deus, supra, atende os desejos do nosso coração. Desejo do teu coração, que você vai colocar em ação. Buscando o reino de Deus. Buscando da parte do Senhor. Se você está sentado, Deus não vai atender o teu desejo. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Por que a igreja não tem poder? Está a lutar com os escorpiões. Está a lutar com os espíritos imundos. Por que? Não buscou o poder de Deus. Não buscaram. Buscaram-me eis, me achareis. Quando? Como? Na oração. Por isso você deve dobrar o joelho, principalmente aqueles que foram vocacionados, principalmente. Principalmente aqueles que têm a vocação para o altar. Você tem que orar mais do que o povo. Mas tem pastores que o povo ora mais do que eles. Olha a vergonha. O membro ora uma hora e o pastor ora dez minutos. E quando o pastor se aperceber, começa a perseguir esse membro. Começa a lhe pregar. Sabe por quê? Inveja. Medo. E começa a pregar não somente a pessoa e também orar muito. O povo não vai entender. Tem gente que ora, 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 tanto mais a vida dele nunca muda. Para quê? Para quê? Eu preciso orar. Prefiro orar um pouquinho e a minha vida mudar. E todo mundo. Gritam. Plantam o bananeiro. Uou! É verdade. Se for brasileiro, grita. Sim, homem de Deus. E o irmão aí todo humilhado. Se alguém sabe que ele ora muito, todas as caras vão virar para olhar para o irmão. Hum, o vixe é você. Ora muito. Não. Você tinha que orar mais do que o povo. O povo tinha que vir, te perguntar o que eu devo fazer. E você lhes passar a tua experiência. Vai orar, irmão. No cristianismo não há competição. Ninguém que você vai orar mais para superar ninguém. Mas faça esse modelo de vida. Aleluia. E se eu orar mais que o meu pastor, eu não sou culpado, não. Porque eu, eu na igreja onde eu saí, orava mais que o pastor. Jejuava mais que o pastor. Qual a culpa que eu tenho? Eu vou deixar de orar porque o meu pastor não ora? Vou deixar de jejuar porque o meu pastor não jjuí. Isso é com ele. Ele é que deveria fazer isso. E sabe quais são as consequências? Paguei uma fatura muito grande. Quando ele se apercebeu, começou a me perseguir. A me pregar. Dizia, esse homem está todo magrinho. Está pensando o que é? É fome. Não tem dinheiro. Ai, jejuar. Qual jejuar? Mentira dele. Não está jejuando, não. Está com fome. E hoje onde é que nós estamos? É assim. Possivelmente esteja a me ver, esse pastor agora. Então, ore sem cessar para você aprofundar. Aleluia. Essa aliança, essa intimidade com Deus. Para você estar próximo de Deus. Para você abalar os poderes das trevas. Para você destruir as fortalezas. Para quebrar os timões. Para ajudar as pessoas. Todo desejo de nós queremos ajudar as pessoas está em nós. Choramos até com eles. Queremos libertar os cativos. Queremos abençoar os irmãos. Você está a pensar que vai conseguir porque você tem desejo? Aí a Bíblia diz. Está a pensar que vai acontecer? Porque a Bíblia diz. Você primeiro tem que ter. Tem que ter. Depois o que você vai dar. E para ter tem que buscar. Não se apressa. Em momento que você está a buscar a Deus. E não fica. Estão apressado. E não sei o que. Nem sequer você deve se lembrar. Eu orei muito. Nada. Deus é fiel. Eu nunca vi. Aleluia. Alguém que buscou a Deus de coração e não achou ele. Nunca. Se está a demorar muito. É porque Deus quer te levar muito longe. Quando Deus quer te levar muito longe. E ele vai ficar em silêncio. Não terás tuas orações respondidas. Os teus desejos não serão atendidos logo. Mas você precisa orar. Precisa permanecer em oração. Você deve ser um homem de atitude. Um homem determinado. Um homem corajoso. Um homem perseverante. Um homem de fé. Essas virtudes e paciência devem manter em você determinado. Quando você dizer alguma coisa. Você faz. Ah. O mundo nunca mais seria o mesmo. Nós somos os culpados. Dos demônios brincarem. Os ditadores. Há uma mensagem que eu preguei. Eu falei. Os ditadores brincam nas nações porque não tem homens de oração. Não tem. Porque os dois mundos estão em guerra. Aquele que vencer toma o controle. Não estou a dizer que a igreja vai vencer para ir lá ser presidente. Quissá que os presidentes venham se converter. Isso pode acontecer. Mas como? Temos quebrar aqueles que os mantêm na escravidão do pecado. São os príncipes da estrela. Sim. Se a igreja orar. Controla os territórios. Discutimos o mesmo território. Os dois reinos. Há só um território. Não tem dois não. Os dois reinos estão a discutir o mesmo território. E você pensa que o reino de Deus é terrível. É poder. Não. Está nos homens. O reino. Deus é mesmo isso aqui. É terrível e poderoso. Nunca perdeu a guerra. E agora? O homem. Por isso. Quem vencer é que governa. É que controla o mundo espiritual. E quem tem o mundo espiritual. Tem o domínio. Do mundo físico. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. É incrível. A igreja é a culpada do passeio dos demãos e dos feiticeiros. Andam a fazer passeata. Se multiplicaram. Controlam tudo. Controlam tudo. Fazem o que eles quiserem. Porque a igreja está dormindo. A igreja foi convidada a vir sentar na mesa deles. Parceiros do Estado. Vieram comer das iguarias das Isabel. Não. Nós tínhamos que atacar os poderes das tempos que são os nossos inimigos. Tínhamos que enfrentá-los. Tínhamos que entrar na batalha. Tínhamos que perseverar nisso. Tínhamos que romper. E assim poderíamos trazer o reino na terra. A vitória de Cristo sobre nós. E assim Deus iria cumprir a sua palavra. E eu farei com que os teus inimigos venham a se prostrar diante de ti. A sinagoga de Satanás. Os que dizem que são de Deus. Mas são mentes. Os que servem a Satanás. Poderiam se vergar ao nosso Deus. E adorar ao nosso Deus. Através da nossa vida. Oh glória. Mas quando Satanás achar que as suas obras estão a ser prejudicadas. Ele levantará todo o seu exército contra ti. Ouvi-se. Quando ele pressenter que você está a destruir as suas obras. Ele vai se levantar com toda a fúria. Mas você deve ser determinado. Diz ele. Guerra é guerra. Você tem que falar aos demônios. É guerra que vocês querem. Então é guerra que vocês vão receber. Ai. Tenha pena da tua vida. Aquele conselho que Pedro deu a Jesus. Você diz a ele. Eu não tenho pena da minha vida. Minha vida já não é minha. Eu vivo a vida de Cristo. E assim. Aleluia. Oh. Um só homem. Olha como eu estou agora. A anunciar. A anunciar a verdade no mundo inteiro. E num país mais pobre do planeta Terra. Desconhecido. Por quê? Porque eu fiz o que eu estou a vos ensinar. Eu vivi isso que eu estou te falando. Eu permaneci. Em oração. Eu declarei guerra. Eu jurei comigo mesmo. O parque racha. Enquanto eu não achar. Eu não vou dar descanso à minha alma. Nem repouso. Minhas pálpebras. Ah. Sim. Voltarei a levantar as minhas mãos cansadas. Os meus joelhos desconjuntados. Continuarei a buscar. Ai. Mas a tua vida. A tua vida. A tua vida. O tempo passa. Não tem problema não. A luta continua. Graças a Deus. Então. Para terminar a minha mensagem hoje. Viva a oração agonizante. Ah. Sinta essa agonia. E a tua bênção. É o favor de Deus. Na agonia que você sente. Porque. É o sacrifício. A oração. É a coisa mais difícil para fazer. É o ofício mais difícil para realizar na Terra. Por causa da oposição demoníaca. É difícil trabalhar com Deus em oração. É quase impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então não é impossível. Mas. Precisamos de nos esforçar. E continuarmos a orar. E 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 a orar. Orar. E semear. Vos ensinaram que só semear dinheiro. Tudo o que o homem faz é semente. Que lança na terra. Orar é semear. E a recompensa virá. As vitórias virão. O alívio virá. O deserto vai se transformar em terra fértil. Glória a Deus. As opressões. Tenta pessoas estão a gemer aí. Com pressão, angústia. E é crente. Que isso? O que a mulher diz? Alguém está triste. Vai orar. Ora só. Não é uma oração. Solta. Meu Deus. Insista lá. Faz um encontro. Como nós cantamos. Eu marquei. Um encontro com Deus. Neste santo lugar de oração. Eles cantavam, mas nem viviam. Talvez o mundo canta. Palavras bonitas, mas ninguém vive. Seu amor e rei a sua paz. Eu gozarei. Eu marquei. Um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor. Para minha alma. Para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está. O Senhor me guiará. Basta que me toque, Senhor. Agora que preguei a respeito da oração agonizante, eu vou levar essa turma de Jesus à igreja do Senhor, espalhada em todo o mundo para adorarmos ao Rei da Glória. Eu não deixaria de fazer isso porque as pessoas estão a me falar. Famílias em terra estão a se prostrar. Eles foram que estão a mandar mensagem. Se prostram no chão. Uns a babarem. A chorarem. Crianças a gritarem. Jesus. Neste momento de adoração, eu falei. Meu Deus. Está se vendo quando tudo o que você consegue na oração. Glória a Jesus. Ok. Vamos conectar bem. Minha mulher já está aí em ação para ele cantar também. Vamos fazer assim. Ok. Acosta mais aqui. Aleluia. Famílias em terra. As famílias estão a participar da adoração. Não a ouvir. Eles também adoraram. E a presença de Deus está a descer. Como é que pode? Sem instrumento. Sem nada. É. É um som que faz a diferença. E esse é um som que veio através do joelho no chão. Viu? Como pode? Eu canto. Vou para o norte. Minha mulher aqui tem as técnicas de cantar. Eu não. Porque eles já estevem em um grupo coragem. Eles sabem. O lá, 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 lá. Sofá, fá, não sei o quê. Eu nem sei. Nunca nem dei isso. Aí o judeu brasileiro me aconselhou. E ele me disse. Compre uma guitarra e eu vou te ensinar. É online. E eu falei. Eu vou consultar o meu amigo. Se ele me autorizar. E eu farei isso. Porque várias vezes tentei. Mas ele me falou. Para com isso. Vai orar. Já trouxe um mestre para me ensinar. Porque eu gosto de tocar a viola. Gosto de adorar com a viola. Mas ele me falou. Vai orar. Agora eu não sei se ele vai me autorizar. Possivelmente. Sim. E daqui a pouco você vai me ver tocar a viola aqui. E cantando com vocês. E adorando o nosso Deus. Então. É isso que Deus faz. É o resultado do que eu estou te pregando. Quer dizer que nós pregamos. Aquilo que nós apresentamos. E vivemos e apresentamos. É isso aí. Foram longos anos de oração. Não vai te arrepender, não. Por isso também quando eu te falo. Glória a Deus. De algo que Deus manda. Te mostro as consequências. As oposições. As adversidades. Para que você não fique estranho. Como disse Pedro. Quando vocês entrarem em várias provas. Ou em ardentes provas. Não acham como coisa estranha está acontecendo. Sim. É a prova da nossa fé. Mas você deve perseverar. Porque eu também passei isso. Eu me levantei para orar. E diabo se levantou também. Olha. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Quando Deus me chamava para pregar o evangelho. Eu tinha rejeitado. Eu falei. Eu não. Manda outro. Envia outro senhor. Eu não. Eu também era como você. Tinha meus planos. Os meus planos eram ter a minha empresa. E ter os bons negócios. Mas Deus mudou os meus desejos. Os meus sonhos. E Ele falou. Eu te escolhi. Eu te chamei. Meu Deus. Manda outro. Ele dizia. É você que eu quero. Agora veja o pedido que eu lhe fiz. Tu queres mesmo que eu pregue o evangelho? Que eu abra a igreja? Sim. Eu quero. Eu falei. Então faça de frente. Eu não quero que eu seja mais um no mundo. Tantos pastores. Eu quero um impacto como nunca. E Ele falou. Você também tem que me buscar como nunca. Você quer que eu faça contigo o que eu não fiz com ninguém? Então você tem que me buscar como nunca alguém me buscou. E eu entendi que a unção, o poder, a sabedoria, quer dizer, tudo que Deus dá é proporcional à nossa entrega, à nossa busca. À medida que você semear, é a medida que você vai colher. Dá e ser-vos-á dado. Uma boa medida. Quer dizer que esse é bom é o resultado da medida que você deu. E aqui só vos ensinaram esse dar é só dinheiro. Não. Dar a vida. O mais importante. O resto é conversa. Não estou a dizer que não temos que fazer outro sacrifício. Mas, quando você mais buscar a Deus, mais você terá. Agora veja o impacto. Aleluia. Daqui a pouco vocês vão ficar de joelho. Glória a Deus. Sem viola. Sem som. Sem nada. Sem bateria. Sem voz. A fônica que passou. Lá, 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 lá. Ela passou. Eu não. Graças a Deus. Ainda bem que Ele passou também. Não é que não é importante. É importante. Mas, o que adianta? Ter uma boa voz. Conhecer a técnica. Sem a unção. Cadáver. Canta aí, mulher. Diga, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Diga, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Diga, seu nome é Jesus. 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 Diga, eu amo. Eu amo, sim. Sinta a presença dEle. Aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Diga, louvado. Louvado seja Jesus. Jesus. Quero pra sempre, Senhor, te amar. Fazer de tudo pra não te deixar. Quero pra sempre. Quero pra sempre, Senhor, te amar. Fazer de tudo. Fazer de tudo pra não te deixar. Diga, é tão bom. É tão bom renascer. Alegria que me faz amar. É tão bom renascer. A alegria que me faz amar. É tão bom poder contemplar. Aleluia. A sua presença que me faz amar. A sua presença que me faz amar. E viver assim. Algo contigo pra onde eu for. Tu estás no meu coração. E que é tão bom. Poder. Poder contemplar. Aleluia. A sua presença que me faz amar. E viver assim. Algo contigo pra onde eu for. Tu estás no meu coração. Oh, aleluia. Uma coisa eu peço ao Senhor. Glória a Deus. E a buscarei. E a buscarei. Que os meus pés estejam em Tua casa. Para sempre, para sempre, para sempre, Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, Tua graça me basta. Diga, Senhor. Senhor, Tua graça me sustenta. Senhor, Tua graça me sustenta. Senhor, Tua graça me sustenta. Oh, aleluia. Aleluia. Bem, glória a Deus falou, Senhor, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai e em espírito e em verdade. Aleluia. Pode cantar, mulher. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos passos de Jesus. Nos passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando eu chorar vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar vou me lembrar, quando eu chorar vou me lembrar, e até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei, pois ainda eu louvarei. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar a cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Diga levarei. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa troca. Até morrer, até morrer, eu a vou proclamar. Diga levarei. Levarei, eu também, minha cruz. Até morrer, eu também, minha cruz. Até morrer, eu também, minha cruz. Se nesse sangue, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serém. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serém. Tocou-me. 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 E na escuridão. Tocou-me. Sabe, lembra-te como Jesus te tocou. Você que era pecador. Você que vivia na escuridão. Agora você pode experimentar essa paz. Essa alegria, aleluia no espírito. Como você quer ainda voltar naquele lixo do mundo, nas bolotas dos porcos? Como você quer voltar na prostituição? Como você quer voltar a recuperar o que você já abandonou? Ah, esse é o maior crime que um homem poderia cometer depois de largar o mundo e desejar outra vez ir buscar o mundo. Não, permaneça, ainda que seja a dor que te une até ele. Mas uma coisa eu quero te dizer, ele está contigo, no deserto está contigo, no dia mau está contigo, nessa pandemia ele está contigo, aleluia. Vamos cantar. Sempre hei de suplicar, mas feito eu quero estar. Aleluia. Mas feito eu quero estar. Meu Deus, de ti, andando triste, andando triste aqui. Diga na solidão. Na solidão, paz e descanso, paz e descanso a mim. Diga em seus braços. Seus braços dão. Nas trevas vou sonhar. Nas trevas vou sonhar. Perto de ti, Senhor, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Põe a mão no coração onde você se encontra. Receba a paz de Jesus Cristo. Receba alegria. Receba. Você que nunca experimentou a paz, agora possa experimentar. É na presença do Senhor. Oh, glória. Experimente essa paz que excede todo entendimento. Sinta a paz. Como aquele irmão brasileiro que vive na Noruega, ou no Canadá, não sei. Lá na Europa do Norte. Que pela primeira vez sentiu a paz. Porque sofria da depressão. E ele me aconselhou e disse, apóstolo, ajuda. Aqui na Europa. Assim como Deus te deu autoridade sobre a Covid-19. Aqui na Europa doença, depressão. Muita gente angustiada, aflita. Não tem solução. A medicina não pode dar solução. E eu falei, eis-me aqui, aleluia, para ajudar as pessoas. Pois o Senhor tem abençoado. E eu não posso revogar isso. E muita gente está nessa condição. Você que está me ouvindo agora aí. Que você não sabe o que é a paz. Agora eis aqui a paz de Jesus. Aquela paz que você buscou nas coisas. Aquela paz que você buscou nos médicos. Aquela paz que você buscou nos psicólogos. Ei, Jesus Cristo, receba. Receba a paz. A paz que excede todo entendimento. Pois o castigo que nos traz a paz. Estava sobre Jesus Cristo. E sobre o madeiro ele levou as tuas angústias. Seja cheio. Seja inundado dessa paz. Depressão vai embora. Porque onde entra a paz, a angústia não pode ficar. Onde entra a luz, as trevas não podem ficar. Onde entra a cura. Que a palavra de Deus. As folhas da árvore da vida. O fruto da árvore da vida. A morte. A enfermidade não pode ficar, mormão. Glória a Jesus. Seja cheio da paz do Senhor. Seja liberto também. Das opressões demoníacas. Seja curado de todas as mazelas. De todas as feridas que Satanás abriu no teu corpo. No teu espírito. Na tua alma. Oh, porque ele disse. Eu sou o Senhor teu Deus que te sarro. Sim, receba a cura. Sim, receba. Receba o livramento. Receba a libertação. Receba em nome de Jesus Cristo.